Uma homenagem que me pediram, eu tenho o maior prazer, o maior respeito de fazer essa leitura de um texto de Guilherme Sanches Robert Miller Guilherme fez um texto e que na minha voz estarei fazendo uma homenagem em nome do Guilherme em nome de toda essa nação vascaína a Joana vascaína de apenas 12 anos que faleceu num acidente e a Manuela, irmã dela, que estava no carro e que sobreviveu e tem somente 14 anos vou começar agora a leitura dessa homenagem ser vascaína não é simplesmente vestir uma camisa ir a um estádio ou assistir a um jogo de futebol é muito mais que vibrar com um gol do que comemorar um título ou sofrer uma derrota ser vascaíno é fazer parte de uma família uma família que por ter passado por tantas adversidades e enfrentado tantos preconceitos e dificuldades tornou-se unida como poucas infelizmente a família vascaína foi surpreendida com a notícia de uma tragédia no dia 26 de dezembro um acidente na BR-101 uma das mais perigosas do Brasil deixava três vítimas fatais Joana Souza da Silva sua mãe e seu padrasto faleceram na hora mas mesmo na pior das tragédias existe a esperança Manuela, irmã de Joana sobreviveu ao acidente levada ao hospital de Macaé deu entrada em estado gravíssimo começava ali uma demonstração do poder da união dessa família em menos de uma hora depois da notícia ter sido veiculada na maior comunidade do Vasco da Gama centenas de pessoas começaram uma corrente de fé e uma emocionante mobilização para conseguir o que quer que fosse preciso para a recuperação da jovem Manuela Pessoas, a sua maioria que nem sequer a conheciam não mediram forças e até mesmo um helicóptero foi conseguido para caso fosse preciso uma transferência urgente para a capital Manu ia melhorando aos poucos mas a notícia de que as coisas haviam se complicado novamente movimentou as pessoas que acompanhavam o caso e rapidamente os três doadores de sangue que eram precisos para uma emergência ocorrida transformaram-se em dezenas de pessoas dispostas a ajudar Pessoas que já procuravam aflitos meios de chegar o mais depressa possível até o hospital em Macaé para a doação Guerreira que mostrou o ser Manuela passou por mais essa barreira na heróica trajetória de sua recuperação Hoje ela ainda está hospitalizada mas as notícias são cada dia mais animadoras e todos temos a plena certeza de que ela estará presente por muitas e muitas mais vezes em São Januário acompanhando outra emocionante recuperação a do nosso clube de regatas Vasco da Gama Quanto a Joana não cabe a mim ou a ninguém questionar se é Deus destino ou fatalidade que nos tira uma menina linda cheia de vida e de sonhos assim tão cedo O fato é que Joana não será esquecida em cada coração de cada vascaíno que a conheceu ou que como eu apenas soube da notícia ela será sempre uma lembrança viva do amor que tinha pelo seu dia Ela dizia que seu único medo de morrer era fechar os olhos e não ver mais o Vasco jogar Não Joana Isso não vai acontecer Você é parte do orgulho de ser Vasco um orgulho que aumenta em todos nós a cada prova de união e amor infinito que nós temos que você também tinha Joana foi enterrada com uma bandeira do Vasco que era um desejo seu deixado em palavras junto com uma foto em que aparece deitada de olhos fechados sobre o manco do esmaltino Ironia? Não Sentimento A família e os amigos se abalam Lágrimas nos caem Mas tudo passa Manoela estará conosco outra vez qualquer dia desses vestindo a camisa gritando em São Januário você vai ver Ela pode ter perdido parte da família mas ganhou uma muito especial que não a deixará sozinha jamais Em nome das 300 mil pessoas que fazem parte da maior comunidade do Vasco da Gama no Orkut Eu Guilherme gostaria de pedir que fosse levado à diretoria do Vasco um pedido de uma singela homenagem a Joana Souza da Silva de apenas 12 anos Com um minuto de silêncio no primeiro jogo em São Januário em 2009 jogo esse que será no sábado dia 24 de janeiro às 16 horas contra o americano de Grampos O mínimo que podemos fazer por essa vascaína tão especial que agora torce de um lugar mais bonito pelo nosso Vasco da Grama Joana Descanse em paz Obrigado Nesse primeiro jogo no Vasco da Gama com tanta homenagem que o Guilherme merece Joana também com a sua 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 Toluso então já o tipo oficializado Guilherme que fez esse texto maravilhoso em homenagem a Joana uma jovem de apenas 12 anos vascaína que morreu e foi enterrada com o manto do Vasco da Grama e a irmã dela Manuela que sobreviveu a esse fatídico acidente na BSF1 também vascaína torcemos que o Papai do Céu existe ele está lá em cima e as coisas só acontecem quando ele determina que a Manuela possa estar novamente torcendo pelo Vasco se recuperando de acidentes tão graves que Freiaça descanse em paz que Joana descanse em paz e que Manuela possa estar viva torcendo pelo Vasco nos anos seguintes eu peço a você que acompanhe toda a polícia de Manuela pois não obrigado sem problema nenhum todo mundo Norte-Sul 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 deste prazer tua estrela na terra brilhar ilumina o mar tchau 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 Obrigado.